E agora o assunto é esporte. Ontem foi mais uma noite dourada para o Brasil nos Jogos do Pan em Lima, no Peru. Os destaques ficaram por conta do tênis de mesa, atletismo e natação. No tênis de mesa, Hugo Calderano e Gustavo Tissuboi conquistaram o ouro na dupla masculina. Os brasileiros tiveram um confronto difícil na final contra os argentinos e venceram por 4 a 2. Os atletas do tênis são integrantes do Bolsa Atleta, programa da Secretaria Especial do Esporte e do Ministério da Cidadania. Hugo Calderano faz parte da categoria pódio, a mais alta do programa, e Gustavo Tissuboi integra a categoria olímpica. E no atletismo, que teve estreia ontem no estádio de Lavidena, em Lima, logo de cara o Brasil conquistou duas pratas e um bronze. No lançamento do disco, Andressa Oliveira ficou com a prata e Fernanda Borges com o bronze. Nos 5 mil metros, Altobele Santos levou a prata. Os três pódios vieram com atletas beneficiados pelo Bolsa Atleta. E também no primeiro dia de disputas da natação, o Brasil dominou a piscina. Foram três medalhas de ouro. Destaque para o ouro de Léo de Deus, nos 200 metros borboleta. Léo agora é tricampeão nos Jogos do PAN. E o ouro por equipes no 4x100 e o novo recorde pan-americano. No quadro de medalhas do PAN, o Brasil já soma 88, 39 de bronze, 22 de prata e 27 de ouro.